Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e eu vou estar trazendo para vocês mais um, dando uma atualizada na qualidade desse game, o Rise Sons of Rome, para vocês estarem dando uma olhada, lembrando que eu consegui dar uma melhorada gratificante aqui no desempenho, deixando aqui no low, desativando todas essas opções aqui, se colocar esse lock FPS aqui não vai travar nos 30, então a gente deixa, eu vou desabilitar aqui, já está batendo sono o anti-aliasing tá, aqui temporariamente, está deixando em 2X, e não mais aqui, vou estar deixando tudo em low graphics aqui vamos ver onde que parou aqui o pagode aqui da última vez que eu joguei galera, sem gravar aqui, ele deu uma melhora significativa no jogo, tá, vamos ver aqui agora gravando como é que vai ficar, eu consegui estar rodando aqui na casa dos 80 FPS, na qualidade que eu estou aqui no momento, tá fiz um teste rápido aqui, eu tenho que dar um jeito de conseguir abaixar a qualidade das texturas, que eu não consegui abaixar, as texturas ainda estão com qualidade bem alta, então vamos jogar um pouquinho aqui, alguns minutinhos aqui desse jogo combate triplo aqui é bem foda vamo 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 No meio dessa galera aqui Cargar duas defesas ao mesmo tempo é difícil, né? Nossa senhora, tomei um combo ali Porra Não, pera aí, não pode não Eu fiquei muito no meio do bolololo e me fodi todo Cargar uma E aí 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 Ah, agora deu umas travadinhas aí, consideráveis, agora, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.